Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Eu olho as pequenas, mas daquele jeito Tenho muita pena, não sei criança de bebê Eu tenho uma irmã que é fenomenal Ela é da posse, uma irmã é um poçal Eu vou, simbora 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 Eu vou assim por hora Se não, a cara acabou Eu jogo a roupa fora É fora, é fora Eu jogo a roupa fora É fora, é fora Eu jogo a roupa fora É fora, é fora Eu jogo a roupa fora É fora, é fora Eu jogo a roupa fora É fora, é fora Eu jogo a roupa fora É fora, é fora Eu jogo a roupa fora É fora, é fora Eu jogo a roupa fora É carnaval! O homem pode ser careca, baixinho e barricudo, mas se tiver dinheiro, ele está contudo. O homem pode ser careca, baixinho e barricudo, mas se tiver dinheiro, ele está contudo. O homem pode ser careca, baixinho e barricudo, mas se tiver dinheiro, ele está contudo. O homem pode ser careca, baixinho e barricudo, mas se tiver dinheiro, ele está contudo. O nitral, o estrade, bobeira do salão, o seu guarda, a vez de graça de erro, quem manda aqui é o cabeludinho. O homem pode ser careca, baixinho e barricudo, mas se tiver dinheiro, ele está contudo. O homem pode ser careca, baixinho e barricudo, mas se tiver dinheiro, ele está contudo.